Seu Vigário E na esquina da frente um guardinha me parou E me levou em cana pra falar com o delegado Há cinco anos fui julgado e fui condenado Vida de corno e pobre não é fácil como é Paguei fiança, mas fiquei sem carro e sem mulher Eu já fiz armadilha, empreitei bomba e fui zeneiro Sortei uma serpente no fundo do seu dinheiro Tentei passar por cima, só que o sinal fechou E na esquina da frente um guardinha me parou E me levou em cana pra falar com o delegado Há cinco anos fui julgado e fui condenado Vida de corno e pobre não é fácil como é Paguei fiança, mas fiquei sem carro e sem mulher E agora eu sou o chifrudo a pé Aô, Marcelinho no avião Nosso amigo chifrudo canta aqui hoje Ô seu Vigário, hoje eu vim me confessar Preste atenção no caos que eu vou te contar Eu tentei pegar o desgramado que chegou Na mulher que estava do meu lado e me roubou Eu já fiz armadilha, implantei bomba e fui zeneiro Sortei uma serpente no fundo do seu dinheiro Tentei passar por cima, só que o sinal fechou E na esquina da frente um guardinha me parou E me levou em cana pra falar com o delegado Há cinco anos fui julgado e fui condenado Vida de corno e pobre não é fácil como é Paguei fiança, mas fiquei sem carro e sem mulher Eu já fiz armadilha, implantei bomba e fui zeneiro Sortei uma serpente no fundo do seu dinheiro Tentei passar por cima, só que o sinal fechou E na esquina da frente um guardinha me parou E me levou em cana pra falar com o delegado Há cinco anos fui julgado e fui condenado Vida de corno e pobre não é fácil como é Paguei fiança, mas fiquei sem carro e sem mulher E agora eu sou o chifro da pé Que delícia!